O número de vítimas ainda é incerto, mas dados provisórios apontam para pelo menos 13 mortos e 41 feridos no atentado desta segunda-feira em Benghazi, na Líbia. A explosão de um carro-bomba destruiu totalmente um restaurante e provocou grandes danos em edifícios vizinhos. Centenas de jovens se reuniram no local do atentado para denunciar a violência e os ataques cada vez mais frequentes na cidade. Os manifestantes exigiam a dissolução das milícias armadas e a formação de um exército nacional. A cidade de Benghazi, berço da revolta líbia que derrubou o regime de Omar Gaddafi, foi cenário de vários atentados e ataques nos últimos meses contra os serviços de segurança e contra representações de países ocidentais.